Iago Haas ressalta a responsabilidade de defender o Paissandu na Série B e diz que vive um sonho. Arqueiro ainda não estreou com a camisa do Clube Bicolor na temporada. Na primeira passagem pelo futebol paraense, o goleiro Iago Haas se destacou durante as atuações que esteve defendendo a meta da Tunaluso pelo Campeonato Estadual, o goleiro levou apenas 13 gols. Essa será a primeira vez em que Iago disputa a Série B do Brasileiro, o arqueiro falou que é um momento de muita alegria e importância. Será a primeira vez que vou disputar a Série B. Estar aqui é a realização de um sonho. Poder vestir a camisa do Paissandu, podendo disputar uma competição desse porte, é uma realização de um sonho. A gente fica muito contente e honrado de estar aqui. O terceiro arqueiro do papão ainda completou falando sobre a importância de se estar presente em uma disputa de Série B. É difícil de mensurar o tamanho dessa competição Série B. Sabemos da responsabilidade, principalmente estando em um time como o Paissandu, com uma torcida imensa, torcida de peso, clube de massa. Então, tenho uma responsabilidade por ser uma Série B e por estar em um clube sério como é o Paissandu. Quando eu vim, eu vim sabendo dessa responsabilidade e agora preciso trabalhar forte para estar pronto para responder da melhor maneira possível. Iago chegou ao clube bicolor como terceiro goleiro e precisa disputar espaço com Matheus Nogueira e Diogo Silva, ambos titulares na Série B e Copa Verde, respectivamente. Segundo o atleta, a convivência com os outros goleiros é algo de grande importância. Eles são excelentes goleiros. Tenho aprendido muito no dia a dia. Eles levam muito a sério os treinos, os jogos também e dar para perceber. Mas nós temos que sugar ao máximo de cada companheiro, de cada experiência que já tiveram e que podemos agregar para a gente no particular e no particular, só observando o mesmo e fazendo os treinamentos com eles. São dois excelentes goleiros e tudo que eu estiver falando aqui, vou estar falando o que todos já sabem. O goleiro é uma das opções do treinador Hélio dos Anjos para a terceira partida no brasileiro que ocorre na próxima sexta-feira, dia 3, às 19h, na Curuzu, contra o Havaí. Se inscreva no canal. Deixe seu like e tenha todiusos dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.